Giovana Lopes é uma das 23 Karatecas de Nepubuceno que participou do 30º Troféu Brasil Karate Interestilos e carrega no peito com orgulho a medalha de ouro que ela conquistou. É uma sensação surreal porque a gente chega lá, é enorme, tem muita, muita gente e aí dá aquele frio na barriga, aquela sensação de meu Deus, o que vai acontecer? E parece muito surreal, primeiro ponto, trazer medalha, mas a gente tem que confiar na gente, no treino que a gente fez, confiei muito no meu sensei, ele me orientou muito bem. O campeonato aconteceu na cidade de São Paulo, nos dias 19 a 21 de maio. E neste sábado, aconteceu um desfile pelas ruas da cidade com os campeões. A esporta, a gente vem incentivando não só o Karate, mas como todos os outros esportes. É uma coisa que eu sempre falo, o pessoal fala, por que você não apoia, vou dar um exemplo assim, a gente apoia a capoeira também, né? Ah, por que você não apoia a capoeira? Tem área que não procura a gente. O esporte, eu acho que não é só a secretaria realizar, acho que o esporte tem que ser parcerias, né? Igualzinho o Sansei Luciano faz com a gente, ele nos procura e pede o apoio, e a gente faz a união para acontecer o esporte na nossa cidade. Os 23 atletas que participaram desse campeonato em São Paulo, trouxeram para o município de Nepomuceno 20 medalhas de ouro e duas de bronze. E essa turma está em busca de outros títulos. Nós estamos sendo a equipe a ser batida aqui de Minas, né? Porque no ano passado nós fomos campeãs mineiras, e esse ano nós estamos correndo atrás do título. No mês de julho, tem novidades para o esporte de Nepomuceno. É um celeiro de campeões, né? Tem vários campeões, portanto, que nós vamos mandar um para o campeonato mundial agora na Escócia. E esta turma, até no momento comemorativo, gostam de praticar. E Luiz foi escolhido para participar desse campeonato na Escócia, que é a primeira competição internacional dele. Estou treinando muito, muito esforço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri